Alô, eu sou o Eduardo e hoje eu vim falar sobre um assunto bem estranho. É um meme relacionado a esse aparelho aqui, o iPhone de botão. Você deve ter visto na internet aí que existe um meme no qual as pessoas começaram a associar o iPhone de botão com pobreza. As pessoas vêm e oferecem um quilo de comida não perecível, alguma coisa assim, para as pessoas que têm o iPhone de botão, como se elas estivessem muito mal na vida delas, precisando de uma ajuda financeira. Parece uma vingança dos esnobes de iPhone, né? Aquela coisa que antigamente o iPhone parecia que era uma espécie de status você ter um. Então agora tem as pessoas tirando sarro porque você tem um iPhone, mas o iPhone velho. E isso acontece em especial porque muitas das pessoas que têm iPhones velhos, elas chegaram no iPhone por conta de que outras pessoas deram aquele iPhone para elas e partiram para alguma coisa que elas julgam mais atualizadas. Ainda assim, é interessante ver um aparelho como esse, que custa ainda quase um pau e meio, R$ 1.500, ele é um sinal de pobreza. Então a gente está vendo aí que é como se fosse a guerra de classes, mas ele tem um colorido, um sabor especial que eu queria chamar a atenção aqui. Então os celulares que são tidos como os mais chumbregas, geralmente são associados aos chineses, tipo Xiaomi, essas coisas todas. E o iPhone, que também é construído na China, também tem as coisas feitas nos mesmos lugares, é tido como um status social maior. E o Moto G é o tido como o sinal maior de pobreza. Não é bem um aparelho em si que faz a pessoa se sentir mais ou menos pobre. É, na verdade, se aquilo está atualizado ou não. Então quem é que está determinando o que é atualizado ou o que não é? As empresas que estão, por exemplo, bloqueando a atualização dos celulares mais velhos e certos hypes mesmo, as pessoas acharem que um celular que tem três câmeras vai te transformar em alguma coisa melhor. De modo geral você não vai usar e nem vai saber usar muitos desses recursos que estão sendo vendidos a preços extraordinários aí pelas atualizadoras de celulares, certo? Então parece que é uma coisa assim meio tipo o roto falando do rasgado. que em torno de todos esses aparelhos e se eles são atualizados ou não fica essa guerra de classes embutida via o humor. Quem está fazendo esses memes? Quem está fazendo são as pessoas que são os usuários comuns, que são aquelas pessoas que não são necessariamente usuários técnicos, os geeks. Enquanto isso, os geeks estão lá, por exemplo, na Europa, brigando pelo direito de reparar os seus celulares. Alguns avanços estão começando a ser feitos de modo a forçar as empresas a permitir com que a gente possa abrir e reparar os nossos próprios celulares e também atualizá-los e mantê-los funcionais por mais tempo. Eles estão querendo usar o iPhone de botão deles por mais tempo, porque isso tem implicações ambientais, tem implicações de uma certa coisa. A gente, quanto mais aparelhos produz, maior é o carbono na atmosfera, essas coisas todas. Enquanto os casuais, eles deixaram de ter não só a atualização em si, ou seja, o aparelho em si, mas também isso passou para o imaginário. Ou seja, a gente tem o desejo de atualizar. A gente quer que aquilo seja atualizado, quer que venha uma novidade. E você vê, por exemplo, essas empresas como a Apple mesmo, essa semana aqui teve o WWDC, e os caras estão ralando bastante para conseguir colocar alguma novidade dentro desses sistemas que já são extremamente complexos e funcionais. E para obrigar você a atualizar o seu computador ou o seu celular, eles dizem que eles não vão deixar os aparelhos, por exemplo, até muito recentes como de 2017, serem atualizados. Então você, por um lado, você tem as empresas forçando a atualização, e, por outro lado, você tem também o desejo de atualizar. Por quê? Porque parece que eu sou mais hype, eu sou mais legal se eu estiver com o aparelho mais atualizado. Sociologia de botequim, essa história de você é o que você tem, você é mais esperto pelo que você tem. O que esses memes brincam? Então, de certa forma, é a criatividade popular, como diriam os acadêmicos, brincando com um fenômeno bem sério. A questão toda não é você ter um iPhone, é você não ter um iPhone de botão. Ou seja, não é mais ter aquele objeto, é ter um objeto atualizado. Mas essa coisa do tempo está cada vez mais importante. O capitalismo funciona todo dentro dessa lógica de que você não pode ficar parado, você tem que se atualizar, precisa crescer, precisa aumentar os seus números, precisa aumentar a sua produtividade. É sempre uma ideia de crescimento e de corrida contra o tempo. Quem usa os novos recursos? É um público muito específico, é um dinheiro muito alto que você paga por coisas que, de modo geral, você não usa. Então, isso faz pensar que a gente já passou do estágio da obsolescência programada e isso está começando a ser, de certa forma, superado. Agora a gente está entrando na obsolescência desejada. Em vez de o meu aparelho não funcionar, eu produzo nas pessoas um desejo de atualizar. Eu não preciso nem que o aparelho, eu não preciso mais mexer no aparelho e programar a obsolescência dele. Eu programo as pessoas sentindo que elas são obsoletas porque elas não atualizaram aquele aparelho que ela tem ou o sistema operacional que não funciona mais naquele aparelho velho. Então, é assim, é passar a obsolescência programada para o nível do imaginário. E aí, uma coisa mais interessante com a qual eu queria fechar, o famoso roubo de celulares. Enquanto as pessoas estão aí ralando, gastando um dinheiro para conseguir ter um celular mais atualizado, você não pode sair com ele na rua. O roubo de celulares, a criminalidade, acaba ajudando a derrubar todo esse fenômeno da atualização. Ou colabora, de certa forma, porque eu já vejo muita gente hoje tendo um celular mais velho para andar na rua, um celular de bandido, e um outro celular bom em casa. Certo? Então, foi essa a minha matutação em relação ao meme do iPhone de botão. Eu declaro aqui para vocês que eu vou continuar usando o meu iPhone de botão, que inclusive foi ganhado. E, além de tudo, é jailbreak. E ele vai continuar me servindo por um tempo. Certo? Até a próxima. Tchau.